Oi gente do céu, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse queijo aqui. É uma receita que tá bombando na internet, muita gente tá fazendo. E nossa gente, eu fiz. Amei, gostei. Façam aí e também me digam se vocês gostaram, tá bom? Então vamos pro vídeo. 1 litro de leite, 200 gramas de margarina, um potinho, né? 100 gramas de queijo ralado, mais ou menos 200 gramas de queijo mussarela. Eu coloquei na vasilha da manteiga já pra medir. 200 gramas de amido de milho, que a gente chama de maisena. E eu vou colocar esse pacotinho todinho aqui dentro. Já coloquei a maisena e agora eu vou dissolver bem pra não ficar com bolinha. Vamos ver se a bolinha vai subir toda. Não sei se eu pego meu fuê. É, tá dissolvendo. Vou continuar dissolvendo aqui. E também, gente, tem que colocar sal. Deixa eu ver a quantidade de sal que eu vou colocar. Uma colher de sal. Deixa eu ver. Isso aqui é de sal que eu vou colocar. Vamos ver se vai dar certo. Tô muito afim de comer queijo. Tô lisa. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Ó, coloquei na panela bem grande. Eu não sei a quantidade, porque essa panela não tem medido. A outra tem. Que essa panela aqui eu já mexi bem, já consegui dissolver a maisena ou a mito, sei lá, como vocês chamam. Vou colocar aqui no fogo. Começando aqui, né? Eu assisti muitas receitas antes de decidir fazer. Todo mundo fala que o nosso queijo tá engrossando. Eu acho que em menos de quatro minutos ele já começa a ficar grosso. Você tem que mexer o braço, porque é pesado, viu? Ai, meu Deus. Muito grosso. Fica uma coisa meio que esticância. Vamos mexer, vamos mexer, que não dá pra segurar e filmar, não. Olha só isso. Já soltou do fundo da panela, ó. Tá soltando. E eu vi na internet que depois que ele soltou do fundo da panela, a gente tem que continuar mexendo com mais cinco minutos. Então eu vou olhar aqui no relógio. Cinco minutos, certinho. E aí eu desligo aqui. Passaram cinco minutos, batidinho. Eu desliguei, ó. Tá na esticância muito grande. E como todo mundo, eu vou colocar naquela vasilha de sorvete, né? Vamos ver. Eu tenho aqui. Tá aqui meu pote velho de sorvete. E eu vou colocar aqui dentro. Todo mundo fala que não precisa untar, não precisa fazer nada. Então vamos lá. Ó, gente. Ficou assim. Todo mundo fala que vai arrumar, mas não tem como arrumar, não. Porque ele fica todo durinho aqui. Só fazendo isso, eu acho. Dá um jeitinho, hein? Fica mais lisinho. Apesar que ele vai endurecer e ninguém vai ver essa parte de baixo. Tem que não ser pra quê, tanto alisado. Vamos lá, meu queijinho. O cheiro, assim, é muito forte de queijo, sabe? A impressão é que eu derretei uma panela de queijo mussarela. Eu só não sei como vai ficar a consistência e o sabor. Ainda não provei, não gosto de provar essas coisas quentes, não. Vou esperar esfriar. Na geladeira, todo mundo manda deixar por três a quatro horas. Eu acho que eu só vou ver amanhã, porque já é noite. Já terminei a cozinha. Eu vou só limpar essa bagunça e vou descansar, que eu tô exaustando o dia de hoje. Glória a Deus por isso. Então é isso. Vamos esperar descansar. Quando eu descansar, esfriar, eu mostro pra vocês como ficou, tá, meus amores? Pronto, gente. Já estamos no outro dia, até amanhã. E aqui está o nosso... Que ficou na geladeira esse tempo todo. E está bem duro. Eu vou desenformar ele aqui num prato, pra gente ver como ele fica. Olha aqui, gente, nosso queijo como ficou. Vou bater um pedacinho, ó, pra ver a textura dele. Tá bem durinho. Tem um cheiro muito forte de queijo. Nossa, será que é queijo? Eu vou assar esse pedacinho, pra ver se ele vai derreter. Vamos lá. Coloquei aqui a minha assadeira véia pra aquecer. Pra ver se esse queijo vai derreter mesmo. Eu acho que ele não vai, não. Pelo que eu vi na internet, ele não derrete, ele fica só tostado. Vou colocar aqui. E não derrete. Então, gente, essa vida fica bem gostadinho. Mas não derrete, não. Vou colocar um pouquinho de margarina. Deixa eu colocar no margarina, ele não derrete. Olha o fumaceiro, mas ele vai tocar fogo na casa. É como se tivesse cremoso, né? Mas ele não derrete. Gente, eu já provei aquele que eu fritei na assadeira. E vou provar esse aqui agora. O sabor é muito bom. Só que... Eu posso dizer pra vocês que isso não é queijo mussarela. Isso é queijo manteiga. A gente consome muito aqui em Pernambuco o queijo manteiga. O sabor é o mesmo. Eu desconfiei que fosse queijo manteiga, por quê? Queijo manteiga, ele não derrete. Quando você frita ele, ele não derrete nem a pau juvenal. Ele tosta de um lado, tosta do outro. Cria crosta, mas não derrete. Aqui... Mais uma coisa, gente. Isso aqui não tá com gosto de maisena. Realmente tá com gosto de queijo, sabe? Eu acho que o segredo, pelo que eu vi em vários vídeos, é você mexer bem. Não deixa ele cru. Quanto mais mole ele ficar, né? Ele fica com gosto maisena. Quanto mais pegajoso, esticando. Eu deixei 5 minutos ainda. Depois que ele já tava soltando do fundo da panela, eu deixei mais 5 minutos. Então, acho que esse é o ideal pra ele não ficar com gosto de maisena. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Acho que eu vou trabalhar vendendo queijo. Beijo pra vocês. Até a próxima e fiquem com Deus. Bye!